Você está programando usar aquelas economias em uma viagem para fora do Brasil, que já tem inclusive data marcada? Ou pensa em comprar moeda estrangeira? Olha, cuidado, principalmente nessa época do ano, para não se deixar levar por ofertas muito atrativas de câmbio. Pois é, clientes de uma casa de câmbio dizem que foram enganados ao participar de uma compra de dólares chamada Operação Programada. Eles investiram reais com a promessa de resgatar dólares tempos depois. A vantagem é segurar a cotação e ainda ganhar um desconto. Acabaram sem os reais e também sem os dólares. Um shopping de luxo em São Paulo. Na porta de uma casa de câmbio, policiais ao lado de clientes indignados. Nós solicitamos a presença também, mas eles estão com a loja fechada, só para deixar constatado isso e da má conjunta desses profissionais. E nós vamos tomar as nossas providências cabidas. São vítimas inconformadas com o prejuízo na compra de dólares. Minha mãe depositou diretamente na casa de câmbio 550 mil reais. Pessoas cheias de planos que ruíram. Elas acreditam que caíram num golpe. Essa é a pior parte. Eu me sinto um burro. Essa é a pior parte. Morar nos Estados Unidos com as duas filhas era o sonho deste comerciante. Assim que encontrou a casa dos sonhos na Flórida, ele procurou a AXBR Turismo e Câmbio para comprar dólares e enviar ao exterior. Renato já conhecia a empresa. Você já tinha comprado o dólar dele? Sim, para viagens assim, né? Mas coisa pequena? Coisa pequena. Renato fez duas transferências. A primeira de 150 mil reais no dia 15 de junho. A segunda de 400 mil, no dia 28 do mesmo mês. Na data combinada para receber o dinheiro, a decepção. Aí ele falou, não deu certo, eu tive uns problemas. E assim, ficou uma série de desculpas que depois viraram ameaças na hora que eu comecei a cobrar. Renato conta que foi ameaçado dentro da agência. Eu fui para a sala dele, onde ele levanta da cadeira, ele me coloca o dinheiro na cara, o dedo na cara, começa a me ameaçar. E isso foi em junho desse ano. Ele também recebeu áudios com ameaças. Eu não vou falar onde eu moro, eu sei onde você mora, eu sei onde sua mãe mora que eu já levantei, eu sei onde você frequenta, eu sei de tudo. O mundo é pequeno, cara. As transações da agência agora estão na mira da polícia. Os crimes principais que envolvem essa empresa de câmbio são estelonato, aprovação em débita e algumas ameaças. A cotação de moeda estrangeira funciona da mesma forma que o índice da Bolsa de Valores. Oscila ao longo do dia. Tanto que se a gente vai a uma casa de câmbio de manhã, o valor do dólar é um. Se volta mais tarde, o valor é outro. Portanto, o que a XBR fazia era um negócio de alto risco. A empresa vendia dólar com desconto na cotação do dia com a promessa de entregar a moeda semanas ou até meses depois. Com isso, se o dólar caísse até a data da entrega, a empresa saía ganhando. Mas se o dólar subisse, o prejuízo era gigantesco. Ele oferece uma taxa de câmbio mais atraente, mas é programada. E quando a pessoa vem para receber o que foi tratado anteriormente, ele não tem essa moeda. O esquema chamado compra programada funcionava assim. A AXBR oferece 5 centavos de desconto para cada semana que o cliente espera para retirar a moeda que comprou. O prazo máximo é de 10 semanas. Por exemplo, no caso de uma compra de 10 mil reais com o dólar turismo a 5 reais e 45 centavos, em qualquer loja do mercado de câmbio, o cliente sairia hoje com 1.834 dólares no bolso. Na AXBR, se esperasse as 10 semanas para retirar o dinheiro, sairia com 2.020 dólares. Ou seja, quase 200 dólares a mais. Pelo menos era essa a promessa. Na verdade, o que a vítima estava fazendo era emprestando um dinheiro para a casa de câmbio. E isso, depois de um certo tempo, pagando estes juros que ele vinha pagando, é uma atividade insustentável. Este engenheiro de São Paulo não contou nem para a própria família o prejuízo que teve. Eu não me sinto mais humilhado porque eu não falei para ninguém. Ele assinou dois contratos com a casa de câmbio em fevereiro deste ano. A compra era de 250 mil reais em dólares e 100 mil reais em euros. A entrega dos valores estava acertada para 29 de abril. A data chegou e nada do dinheiro. Eu cheguei lá, tomei um chá de banco enorme. Aí a esposa dele veio e falou, aí não vai poder te atender. Eu falei, como? Aí eu comecei a falar mais bravo e mais alto, era no meio de um shopping. Aí ele me recebeu lá dentro. Houve uma discussão, óbvio. Chegou uma hora que ele falou, olha, não sou desonesto, estou falando que eu tive problemas, eu vou pagar. Sempre foi dessa forma. Esta mulher iria de férias para os Estados Unidos. Como a viagem ainda ia demorar três meses, ela achou vantajosa a cotação oferecida pela casa de câmbio. Transferiu 50 mil reais, na esperança de receber quase 10 mil dólares na véspera da viagem. Não é um valor pequeno. Isso estraga qualquer viagem. Tudo que você tinha planejado vai para a água abaixo. Sem o dinheiro, ela foi até a agência com o advogado dela, seguidas vezes. Até que entrou em desespero. Quando o dono mesmo virou para mim e falou que ele não ia me pagar, aí o sangue subiu. Que é lugar de trambiqueiro aqui. Lugar de trambiqueiro. Trambiqueiro. Eu uso o dinheiro dos outros e não devolve. Folgado. Folgado. Você usa o dinheiro dos outros e você é folgado. Mais de 15 vítimas já procuraram a polícia para denunciar a casa de câmbio. Algumas com prejuízo superior a um milhão de reais. A polícia realizou busca e apreensão na empresa e na casa do dono. Foram apreendidos documentos, computadores, joias, motos e carros de luxo. Com uma câmera escondida, nós fomos até a agência de câmbio que segue aberta. Uma funcionária oferece a opção de compra programada. Tem desconto? O delegado já ouviu o dono da agência. Segundo a polícia, a empresa não tem autorização do Banco Central para operar no mercado de câmbio. Nós estamos investigando ainda da possibilidade dele ser um terceirizado de alguma corretora. Então estamos apurando também uma eventual lavagem de dinheiro. Eles estão lesando todo mundo ainda. Estão lá funcionando normal, como se nada estivesse acontecendo. Nada. Este advogado representa duas vítimas. Ingressou com a ação para reparação dos danos materiais, dos valores que perderam. E também dano moral em razão de todo o transtorno nervoso e, enfim, todos os problemas que as vítimas passaram. Nós procuramos o dono da casa de câmbio. Os funcionários disseram que ele está viajando. Em nota, a advogada da empresa diz que problemas internos, sistêmicos, frustraram alguns pagamentos negociados e agendados. Sendo que, entre as reclamações policiais, apenas dois reclamantes não tiveram seus pagamentos regularizados. Diz ainda que a empresa não compactua ou é conivente com atos intimidatórios narrados em ambiente investigativo. E, por fim, reafirma que todos os compromissos financeiros, presentes ou futuros, assumidos pela empresa, serão honrados. Os especialistas recomendam que a compra de moeda estrangeira seja sempre feita à vista e em lugar de extrema confiança. A ideia da atividade de câmbio é exatamente essa, onde você faz a corretagem imediata, onde você paga naquele momento e já recebe a moeda estrangeira. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda estrangeira, existem duas opções. Comprar moeda estrangeira direto na sua corretora ou no seu próprio banco, pelo preço de mercado, não existe milagre, a compra é à vista. Ou abrir uma conta internacional e fazer as transferências com impostos e valor de dólar comercial. Quem entregou reais e ficou 100 dólares, conta que pior do que o prejuízo financeiro é o emocional. Então você percebe que até você envelhece um pouco mais, a sua saúde acaba. Então o teu sonho que você ter de uma vida nova e recomeçar, ele acaba sendo destruído e psicologicamente você fica muito ruim. Tenho vergonha de ter caído num golpe desse.